Oi gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui numa resenha diferente, vocês devem estar assim, ué, mas a resenha não é só do Clubinho, e outra coisa, a resenha não é só a Vânia, o que a Moira tá fazendo aqui? Pois é, completamente, mas é uma penetra do bem que eu convidei, porque o assunto foi tão legal quando eu li, quando eu fiquei sabendo desse livro, e eu mencionei pra Moira que Moira falou, não, mas isso a gente tem que urrar, falar muito alto e gritar e conversar, então por isso que hoje a nossa resenha tá bem diferente, e a gente queria que todos vocês que sempre estão aqui participassem. O que que você acha, Moira? É, não, quando a Vânia falou que queria revisar esse livro, a gente já sabia do livro, quer dizer, eu sabia, porque ela tinha falado, e a gente já tem até link do livro em outros, em outras, é falar outras resenhas, mas em outros vídeos, já teve o link do livro, mas eu não sabia que a Vânia tinha comprado e tinha revisado, foi uma surpresa. pra mim, e aí ela falou, não vou gravar, não, não vai gravar, assim, uma resenha petit comité, isso tem que ser aberto, porque é muito bacana isso. A gente sempre fala aqui, a Vânia é copydesk e revisora, tradutora, eu sou autora de romances, e a gente vive dos livros, um pouco de fofoca também, mas a gente vive dos livros, então, quando a gente tem alguém aqui, nosso, nossa sincericida, que também vive dos livros, ou tem um livro, não, a gente tem que falar pra todo mundo. E o livro, desde que eu era nato, né, desde que éramos só eu e Vânia aqui. Verdade. Pois é, mas... E aí, tem mais, ele é utilidade pública, né, Vânia? Muita coisa, muita coisa, mas antes da gente entrar nele, vamos lembrar, aqui embaixo tem o nosso disclaimer, né, sempre lembrando que nós não somos jornalistas, nós trabalhamos na área da literatura, e que tudo que a gente traz aqui em termos de fofocas e novidades, a gente pega em algum canto da rede social, da internet, dos jornais e tudo mais. Então, leia aqui nosso disclaimer, pra depois não ficar achando que a gente que tá tirando coisa da nossa cabeça, né? E também tem o link da nossa lojinha, onde nós temos os nossos merchan, a nossa canequinha, linda, maravilhosa. Olha, essa é das amigas. Essa é, exatamente, totalmente do bem aqui, combinando com o nosso assunto hoje. E os nossos livros, quer dizer, os livros da Moira, e também aquele que nós trabalhamos juntas, o Manual do Bom Comportamento das Moças do Século XIX. Eu, olha, eu ouvi dizer de um segredo que vai ter uns outros lances aí até o final do ano, mas... Ouvi dizer... Mas é, segredo, a gente... Ouvi dizer, se não fosse um segredo... É, pois é, a gente já botava a boca no trombone, né? Porque a gente adora contar pra tudo aqui, porque aqui todo mundo é a família, ninguém espalha, né? Fica todo mundo aqui emanando energia positiva. E é exatamente isso que eu queria trazer hoje. Olha só, Moira. Porque esse assunto, quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, isso toca a mim. Por quê? Porque não há, na terra de meu Deus, alguém que já não teve, ou que não tenha, problema de como lidar com dinheiro. Eu tenho certeza que Moira tem. Nem que seja... Eu ia falar, não vamos falar disso, mas a gente vai falar disso. Vai falar disso. Não tem jeito. Se fosse numa das coisas dos nossos romances de época que a gente ama, né? Eles sempre colocam que não é de bom tom se falarem em dinheiro. Isso é coisa da plebe. Mas aqui, meu amor, tá todo mundo com problema, tá todo mundo duro, tá todo mundo precisando de dica. Então... Tá todo mundo aqui pra fugir do boleto que tá vencendo. A gente quer dar um pouco tempo no canal, saiba que é aqui mesmo, aqui é seu refúgio. Pelo menos por essa horinha, a gente não vai te levar do boleto, a não ser hoje, que é utilidade pública. Fala, Vânia, o título do livro da Kilver. Olha isso aqui. Os 40 ladrões que existem em você. Olha isso. Tem 40 post-its aí, Vânia? Todos eles te pegaram. Tem mais do que 40. Vocês não têm noção... Kilver, a meu amor, você não tem noção. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu preferi rir e marcar com post-it. Entendeu? Vocês lembram que a Moira falou que eu não gostava de post-it? Pois é, olha que meus amigos, meus irmãos... Como é que é? Ranto destravado. Post-it. 40 ladrões. Mas olha só que interessante. Esses 40 ladrões não são a coisa assim... Ah, é o shopping, é a comida, são as contas, a escola do filho. Não, não é isso. São nomes que a Kílvia deu para comportamentos. Comportamentos. Aí você vai falar assim... Vamos começar. Quem é Kílvia? Bom, para nós, eu e Moira aqui... Kílvia é parça, que está aqui no canal desde que era mato. Ela já de cara entrou como membro do clubinho. Então, ela está sempre aqui comentando, mandando mensagem, dando apoio para a gente super de boa. Mas, para o resto, a mulher só é pós-doutoranda. Olha isso aqui, gente. Arrasou. Eu estou tentando arrumar aqui, né? Primeiro, está uma gata. Ela, assim... Porque a foto que ela tem aqui no YouTube não faz jus à beleza dela. Porque ela está com óculos de sol. Olha só, já começa... É, você vê que intimidade é uma bosta, né? Porque já começa... Pois é, a mulher é uma gata. Aí, olha só. Ela é doutora em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre em Economia e bacharel em Administração de Empresa pela Universidade Federal do Ceará. Está para dar conta. Alguém que sabe lidar com dinheiro é ela, né? Pois é. Aí, a gente sabe que ela está fazendo pós-doutorada. Que eu acho que dentro de um ou dois meses, no máximo, ela vai defender a tese dela. E eu já falei, quando você for defender, avisa a gente antes, para a gente emanar muito coração, muita energia positiva, para termos uma pós-doutorada aqui. Pós-doutora. Negócio... Ó, gente, isso aqui é muito chique. Se você também é, você avisa aqui, porque a gente não tem como saber. Não tem, não tem. Mas olha só, a gente aqui é muito chique, tá? Se você acha que é, inclusive, é, ó, pode botar aqui o seu currículo lá, que a gente quer saber. Total. Porque se você acha que aqui é um relis canal de fofoca, meu amor, você está muito enganado. Porque aqui o povo é de classe. Aqui é outro patamar. É outro nível, meu amor. Mas sim, continuemos. Aí, é um livro, assim, ele foi editado pela editora Expressão, aqui. Ele tem oito capítulos, introdução, conclusão e mais oito capítulos, 188 páginas e foi lançado em 2019. É um livro que, se você pegar para ler, pelo menos, assim, um capítulo por dia, tipo, estourando, entre introdução e conclusão, em dez dias você já lê o livro. Então, não tem nem aquela... Eu estou aqui no ano de novo. Tá aqui. Eu aí, né, gente? Fininho. É fininho, tá? Ó, vocês podem ver, é fininho. Então, em dez dias, no máximo, você lê. E outra coisa, ele tem, sim, umas páginas que têm uns exercícios. Mas é um exercício de autoconhecimento. É aquela coisa de você para você mesmo. Não é porque você vai pegar o livro e vai sair mostrando para todo mundo, né? Até porque, quando a gente tem essas falhas, a gente não quer que ninguém saiba dos nossos podres, né? Mas é uma coisa bem legal para você se conhecer, você saber onde é que está o vazamento da tua carteira. Porque você já ouviu falar daquele vazamento que tem, de repente, na sua casa, que é uma torneira pingando, ou um vaso sanitário lá que tem a descarga, que tem um filete de água que você nem presta atenção, mas no final do mês a conta vai lá para cima. É mais ou menos isso que acontece com a nossa carteira, gente. A gente sempre tem vazamento. E eu ouso dizer, no plural, vazamentos. Porque quando você vai lendo os nomes dos 40 ladrões, não tem como você falar assim, eu sou só um. Não tem, gente. Porque, inclusive, tem uns ladrões que eles meio que se encaixam. Então, já estou sofrendo por antecipação. Então, você fica assim, ups, né? Isso aqui foi comigo. Aí, logo no início do livro, tem uma fala aqui bem legal, que eu vou até ler para vocês, é uma citação, né? E o mais legal é que é uma citação do tio Carlos. Deve ser do tio dela, né? Tio Carlos Salles. Era um gênio, porque olha só o que ele falou. Jovem, o dinheiro se vinga de quem não cuida bem dele. O dinheiro se vinga de quem não cuida bem dele. Não tem coisa mais verdadeira do que isso, gente. Porque se você não sabe cuidar do seu dinheiro, você vai tomar na cara. Não tem como. Isso. Isso é uma faca no peito que nem, assim, o rio corre para o mar. Em se falando de dinheiro. Quando alguém me disse isso, eu tinha uns 18 anos. Rapaz, isso é um fantasma na minha vida. O rio corre para o mar. O dinheiro se vinga. O dinheiro se vinga. Se vinga, geralmente, como? Desaparecendo. E aí, depois, você fica assim... Onde é que foi meu dinheiro? Quando eu estou precisando. Então, de uma maneira, assim, bem lúdica, porque o que eu achei interessante desse livro é isso. É que não é um livro enfadonho, não é aquele livro chato do tipo que só te dá pregada. Porque você é errado, porque você é burro, porque você não sabe economizar, porque você não se preparou. Não é assim. É de uma maneira lúdica. Então, ela criou esses nomes e fez essa correlação com o Alibaba e os 40 ladrões, porque é uma fábula que todo mundo conhece. Então, ela soube criar esses nomes para poder a gente ir se identificando. Então, eu eliquei apenas alguns. Óbvio que eu não ia ficar aqui falando os 40, porque o objetivo é você ler o livro e você descobrir quais ladrões você está incorporando na tua vida. Simples assim, né? Então, vamos lá. Alguns nomes bem sugestivos. O vazionaldo. Vazionaldo é aquele que consome para preencher um vazio. Mas o vazionaldo, ele não está sozinho, porque existe o ansiosino, que é aquele que compra porque tem ansiedade ou quer ter uma fuga emocional. Já falei dois. Olha só. É? Vai anotando também, não é nem para dizer que você tem, mas quantas pessoas, pelo menos, você não conhece que fazem esse tipo de coisa. Sabe uma coisa, Vânia, que eu aprendi fazendo análise, que você falar o seu problema já te ajuda a achar uma solução. Porque você pensa no seu problema o tempo todo, mas na hora que você verbaliza, é o poder do verbo, né? Quando você... Você... Ih, estou dando mole. Está dando mole. Então, é reconhecer, é o ato de reconhecer, né? Então, quando você reconhece que você vai lá e compra uma outra versão de Jane Austen que você não precisa, porque você já tem três orgulho e preconceito na estante... Três, só três. Não, e aí você não satisfeita, você compra em português e em inglês. Eu tenho italiano também. Não tenho. Não, não. Não me arrisquei em outros idiomas. Eu acho que espanhol também. Olha aí. E eu tenho... E eu tenho a Agatha Christie em francês. Olha aí, gente. Vocês estão percebendo que às vezes é uma coisa assim, boba. Tipo... Quer dizer, para a gente livro não é bobagem. Mas é uma coisa... Livro que a gente compra... Você já leu, já conhece a história, e é só pelo prazer de ter na estante bonito. Só... Só isso. Bom, aí tem o... Hoje Nelson. É aquele que não pensa na manhã. É isso. Tem o ostentino. Que consome por ostentação. Estou postando agora no meu perfil, Jane Austin, para iniciantes. Agora, tem um que eu fiquei assim... Sou ou não sou? O gulosinaldo. O que desconta as desventuras da vida na comida. Perve chocolate. Não é geralzão. Tipo, como ela falou agora, no chocolate, você é em determinadas fases. Ah, eu estou chateada. Vou pedir uma pizza. Ah, aquilo não deu certo. Vou pedir um podrão. Ah, não sei o que. Só para relaxar, porque o dia é horrível. Eu vou tomar só uma cerveja. Exatamente. E aí, você acaba tendo dois problemas. Porque você tem o problema de que você gastou dinheiro e que você não está fazendo bem à saúde. Porque, de repente, você está comendo demais uma coisa. Muito carboidrato, muito açúcar, muito álcool. Porque ou você está comendo demais ou está comendo em horários ruins. Porque vocês sabem que determinadas comidas não são boas de comer à noite. Olha aí. Eu tenho uma amiga que, em determinada época, era namorada, hoje é marido dela. Trabalhava perto de uma padaria que ela gostava. E ele levava, para agradar ela, ele levava lá as coisas da padaria. Aí levava um saco de suspiro, assim. Ela comia todinha chorando. Eu sabia que estava engordando. Mas comia e chorava. Comia e chorava. Toda semana. Toda semana. Então, gente, está vendo? A gente está rindo, mas o negócio é sério. O negócio é sério. Bom, aí tem um que eu achei tão bonitinho. É o da bagaça. O nome é da bagaça. É, já sei. É aquela pessoa desorganizada financeiramente. Ah não, isso eu não sou. Tem aquela pessoa que é desorganizada, que não lembra o que já pagou. Eu lembro que... Agora não se usa muito, mas quando o cheque ainda existia, eu conheço pessoas que nunca escreviam naquele canhotinho. O que era aquele cheque. É, o valor, a data. Principalmente quando dava cheque pré-datado. Meu Deus do céu, que inferno que acontecia, porque eu não lembrava. Aí tinha que esperar o cheque bater, para pelo número do cheque, ver o que era. E às vezes batia e a conta ficava no vermelho, porque a pessoa não se controlou. Olha, gente. Pois é. Bom, aí tem o estilo e quento, que é o que não tem controle emocional. Não tem. E fica logo nervosinho por causa disso. Aí tem o no prendinaldo, que é aquele que não aprende com os próprios erros. Muito bom. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é assim, que já se ferrou. Já se ferrou. E continua repetindo. Porque a pessoa se justifica. Não, mas dessa vez a culpa não foi minha. É porque assim, eu tive que prestar. Tem um monte de gente que eu digo assim, olha só, amiga, você não tem maturidade para ter cartão de crédito. Ela vai lá e vai para dois. Sim. Exato. Sabe o que é assim, de coisas também que eu já conheci? É pessoa que às vezes está com o nome sujo, aí pede cartão, pede não sei o que, não, 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 não. Assim que ela consegue limpar o nome, essas empresas, elas têm o fado, elas têm a nossa ficha corrida. Cara, no dia seguinte, eles já começam a ligar para você, te oferecendo cartão de crédito. Com um limite baixinho. Mas está te oferecendo cartão de crédito. Olha aí a corda para se enforcar. Porque como você perdeu o anterior, porque você faz conta, você, ai, que maravilha, vou voltar a ter cartão de crédito. Aí já recomeça, né? A bola de neve. Porque vai chegar uma hora que tu vai gastar mais do que o que você consegue pagar no mês, assim, para pagar numa tacada só. Aí você começa a parcelar. Aí a parcela vem com juros. Entrou a palavra juros, eu entro em pânico. É porque é um dinheiro jogado fora. É um dinheiro que você não vê, né? Não. Não, exatamente. Bom, aí tem... Esse aqui é interessante. O nome do ladrão é Filho Amando. É aquela pessoa seduzida pelos apelos consumistas dos filhos. Também não é o meu caso. Aí, eu vou contar uma historinha. Eu lembro que quando meus filhos eram menores, aí tem uma conhecida que chegou para mim e falou assim, que os filhos delas já eram um pouco mais velhos, né? Espera só se os filhos chegarem na adolescência. Você vai ter o maior gasto com roupa de marca. Porque os coleguinhas têm e eles vão querer. Não, não. Não. Comigo, não. Eu acho que é uma questão de educação. É você chegar junto do filho e eu falar, olha... Aquele tema... No meu caso aqui, é camisa do Flamengo. Eu não sei se você tem noção de quanto custa uma camisa do Flamengo, que por ano são quatro. Porque é de jogo, de treino, a segunda e a do goleiro. Às vezes o goleiro tem duas. Então, são cinco por ano. Cada uma... Cada uma gira em torno de 300 reais. Aí, assim... O que a gente fez aqui foi ensinar o valor do dinheiro. Por quê? Não tem chance de comprar isso. Não porque o seu coleguinha tem o tênis da moda, a camisa da moda, o celular da moda, ou sei lá, o queimar da moda, que você vai ter junto, meu amor. Então, eu nunca tive esse tipo de problema. Meus filhos nunca usaram marcas caras. Eles usavam marcas boas, mas que não eram tão caras, que duravam bastante. A gente comprava coisa para durar. Quer dizer, porque geralmente já se perde, né? Porque o filho está em fase de crescimento, então o pé cresce, estica, não sei o quê. Mas, assim, enquanto ele tivesse aquele tamanho, o negócio tinha que durar. Então, eu não tive esse problema, mas eu sei de muitos conhecidos, né, colegas, que tem esse tipo de problema, porque os filhos, ah, não, mas com que cara que eu vou chegar na escola, minha colega tem, não sei o quê, e eu não tenho. É isso aí. Ah, não, isso tem, isso existe. Não na minha casa, mas eu me lembro. É, aí tem o tal de Cincinnati, que é aquele que é excessivamente prestativo. e se aí eu entendi mais também que a pessoa, ela também precisa de uma terapia, porque é aquela pessoa que não sabe dizer não. E ela tem uma necessidade de provar ou mostrar que a vida dela está muito bem. Então, ela sempre tem dinheiro para dizer sim para os outros ou para emprestar para os outros. Só que, quando ela vai ver, ela está tão na merda quanto aquele que ela está emprestando. É, conheço muita gente também. Né? Pois é. Aí tem um, eu já fui isso, isso aqui eu me curei, tá, Kílvia? Isso eu me curei. Antes de eu ler o livro, tá, isso eu consegui fugir. O, no listonildo, que é aquele que vai às compras sem uma lista de necessidades ou prioridades. Eu já fui isso. Aí que joga a primeira pedra, quem nunca foi num supermercado comprar uma coisa, encheu o carrinho ou a cestinha, voltou para casa e aquela coisa não foi comprada, você comprou tudo mesmo aquilo. Não é só de supermercado não, tá? Assim, olha, hoje mesmo eu precisava repor o estoque da lojinha daquela caixa de presente de MDF. Então, eu voltei com duas bolsas. Não trouxe a caixinha? Não, a caixinha até trouxe, mas trouxe cinco cores de fita e uns adesivos e um... Então, comigo sempre foi mais de comida mesmo. Ah, sei lá, preciso de leite e coco. Chegava lá, comprava pão, farinha, leite, açúcar, geleia, nada, nada, cheguei em casa, esqueci o leite e coco. Aí tinha que crescer a rua toda pra poder ir lá comprar o leite e coco, porque às vezes eu precisava nem pra poder comprar o leite e coco. A raiva, quando isso acontece que eu esqueço, assim, eu penso, vou comprar aqui perto mesmo que é mais barato. Não, vou na raiva, vou a pé. Mais longe, pessoal, pela raiva. Então, assim, eu já passei por isso tantas vezes que eu aprendi a fazer a lista de compras. Eu não sei, eu posso até comprar coisa a mais, porque de repente em casa eu não me lembrei que eu precisava daquilo e vendo no mercado eu pego. Mas a lista é sagrada, cara, bonitinha, tem jeito não. Bom, aí tem o Otimismauro, que é aquele que conta com dinheiro que ainda não recebeu. Eu também não sou. Não, eu não sou, mas, sabe quando você fica na beira do abismo? É, se entrasse aquele dinheiro. Olha, eu sou, não sei se tem esse ladrão aí, mas eu sou aquela que sonha. Eu não conto com o dinheiro que eu não recebi, eu não conto com a mega cena que eu não joguei, mas eu já faço vários planos. Ah, mas isso aí é normal, né? Principalmente na mega da virada, né? Nossa, se eu ganhasse aquele dinheiro, mas eu não jogo. E olha, muitos planos tem vingança envolvida. Esses são os melhores planos, os melhores. Não tem esses memes que tá aparecendo muito nas redes sociais, do tipo assim, quando eu ficar rica não haverá, como é que é? Haverá sinais. Haverá sinais. Exatamente. Não direi nada, mas haverá sinais. Você vai trazer assim, viagem, comida, fazer compras, ou então desaparecer, do tipo assim, no dia seguinte você se muda, ninguém nem fica sabendo. É mais ou menos isso que a gente sonha com a mega da virada, entendeu? Eu sonho isso sempre. aí tem o impulsionésio, que é aquele que compra por impulso. Ai, que coitinho. Olha um gatinho pra botar os podes dos ouvidos, né amor? Eu não comprei, eu fiquei com muita vontade, mas eu não comprei. Você é testemunha. Foi, essa você ganhou. mas é aquela... E não, e quando a gente vai nessas lojinhas então de coisa japonesa, chinesa, coreana, sei lá o que, que vem de todo. Uma perdição, Nilson, uma perdição. Coisa que você não sabia que você precisava. Até você ver, ter na mão, você não sabia que você precisava daquilo. Eu não sabia. Não, é mais uma brigadeira, é mais uma bolsinha, é mais um marcador, é mais uma colherzinha. É, é o que ela tá falando, porque ela, tudo que ela tá falando é pra mim, tá? Tudo isso que ela tá falando aí é pra mim. Deixa eu te falar, eu sou a rainha do assim, preciso de um esmalte. Vou na loja americana, que é mais barato. Chego na loja americana, eu preciso de um. Sou eu que faço meia unha, um só, acabo ficando velho. Mas aí, se eu comprar cinco, eu ganho uma bolsinha. Eu compro cinco. porque é uma bolsinha. Entendeu? Muito importante, como se ela já não tivesse uma coleção de bolsinhas. Uma bolsinha. É, gente, sentiu, sentiu, né, Kíubia? Sentiu, né? Bom, aí tem o bolso de aço. O bolso de aço é aquele que não faz pesquisa de preço. aí já, já é, assim, eu poderia dizer que é mais pra coisa mais cara, né? Mas tem pessoas que acham que dez reais não é dinheiro. Ah, é só dez reais. Ah, é só cinco reais. Ah, mas só vinte reais. moeda. Não, moeda é muito chato. Sim, não gosta de moeda, não carrega moeda. Não, ah, vinte reais, é um baratinho. E vai, é aquela coisa do, de grão em grão, grão em grão, a galinha enche o papo. De vinte em vinte, de dez em dez, quando você vai ver, a tua conta tá vazia. Porque você vai comprando as coisas pequenininhas, as coisas baratinhas, as coisas que não custam nada demais. Esse é o bolso de aço. Gente, não é só pra assim, ah, vou comprar um carro, aí eu tenho que pesquisar, vou comprar um fogão, aí eu, não, coisa pequena também, porque parece que o bolso tá furado, né, moira? É, é, isso é aquele vazamento de pinga-pinga. É. Pinga, 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 que tem o filme do Jair Lewis, né? Aí tem um outro aqui também, que vem em dupla, ele não vem sozinho, que é o primeiroso, que é aquele condicionado a lançamentos, junto com o tecnogildo, que é aquele que gasta com tecnologia. Aí, eu lembro, eu sinceramente assim, nesse ponto, eu tô bem safa, tô bem longe, por quê? Porque eu sou do tipo que, por exemplo, celular, eu uso até morrer. É, a Vânia fala, a Vânia fica, fica, fica assim, ó, torce. Torce, tô boa mesmo, vou tirando leite de pedra. Eu vou sem o WhatsApp, porque eu não queria tocar o telefone. Eu queria, quando o telefone começou a dar problema, assim, ou tá com problema de memória, ou tá com problema de bateria, que ele também começou a bateria, ele começou a se desligar sozinho, né, ou então começar a aquecer. Ele desistiu dela. Ele desistiu, né, ele fez araqueria, né, aí, beleza, eu vou e troco. Mas aquela coisa assim, é, e saiu um iPhone, qual o número que tá agora? Tá o 15? Eu nem sei mais qual que tá o iPhone. Eu, o iPhone foi uma coisa que eu consegui me libertar. Eu me libertei, acho que no, sei lá, 10, eu acho. 10 ou 11, né? Ou 10. Pois é, mas tem gente, você vê que, todo ano, no lançamento de um novo, dá fila. O pessoal fica esperando a loja abrir, a meia-noite, para ser o primeiro a comprar. Para um negócio, que é um carro, né, Vânia? É o preço de um carro, um carro bom, velho, mas bom. Não sei o que é velho, que tá tudo tão caro. É o preço de um carro que vai te levar de um lado para o outro, carregando um bolso. A diferença de um modelo, digamos, do 14 para o 15, do 15 para o 16, é tão pequena. Porque, assim, é todo ano que lança, então não deu nem tempo do seu se cansar. E você já não trocou. Mas você sabe que tem gente que também troca de carro por causa disso, por causa de um modelo para o outro. Carro desse ano para o carro do ano que vem, mudou a lanterna, aí eu tenho que trocar. É. Eu lembro também que tem gente que faz assim, que fica trocando porque diz que carro é investimento. Mas, pelo que todo mundo fala, os experts financeiros falam, só do carro sair da concessionária ele já desvaloriza. Então você nunca vai conseguir o valor, pelo menos igual do que você pagou. O máximo que você vai conseguir é pegar aquele carro semi-novo, dar como entrada para poder pegar o mais caro que você ainda vai ter que completar com dinheiro. Porque aquele carro anterior, ele não vai pagar todo o carro novo. Então eu sempre ouvi isso, né? Ah, carro é investimento, vou trocar, vou trocar. Bom, para mim, carro é igual celular. Se está funcionando, se está beleza, se você está fazendo manutenção, você não precisa trocar todo o ano, porque é para ele. Não é para você servir a ele. Né? Bom, aí, esses foram alguns que eu elenquei. mas, assim, tem pessoas que tem costume de dividir as contas mensais. Que ela fala que é a coisa mais errada do mundo. Aquelas contas que são certeiras. Água, luz, telefone, compra de comida. Aquelas que se repetem, né? Exato. Então, assim, você parcelar é um tiro no pé. Né? Outra coisa, pessoa que tem mania, aí também são dois, que pega empréstimo em banco de mania, só porque o banco ligou e falou, não, esse mês os juros estão baixinhos, vamos fazer o empréstimo. Né? Ou pega no cartão de crédito. Hum, gente, que já viram os juros do cartão de crédito. Tu já sentou para olhar aquilo? Não, esse não. Né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais algum assim interessante. Tem um tal de crédito facinho. Crédito facinho é aquele que acha que, né, facilidade de pegar crédito. Tem um que o nome é parcela tudo. porque ele tem mania de parcelar. Só que aí o que que acontece? Vocês já viram. Isso aí que eu acho também bem interessante, né? Que você começa a parcelar e aí a parcela de uma compra marca um encontro com a parcela de outra compra. Então, se você for juntar a parcela de um com a parcela de outro, dá um valor inteiro que se você tivesse pago à vista, já estava resolvida a situação. Pagou uma vez só, acabou. eu posso dizer que tem uma loja aí, loja de departamento, loja de roupa, que tem umas brusinhas que eu gosto, as brusinhas, aí eu tenho parcela de 20 reais, de 15 reais, ah, divido em 8, divido. Tem parcela de 15 reais, parcela de 20, ó, um monte. Tem um aqui que é o ladrão 17, que ela chama de competition, com X mesmo, porque é aquele que compete com terceiros por status, isso a gente conhece, eu duvido que você não conheça alguém que é junto com aquele do ostenta, né, que ele precisa provar que ele está muito bem, porque ele tem um foco, que é competir com fulano. Então, se fulano compra um carro, ele vai comprar um carro, se fulano compra uma TV não sei quantas polegadas, ele tem que comprar uma maior ainda. Se fulano vai viajar, ele também vai. Gente, o negócio tá feio. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tem um que eu até lembrei da Moira, né, que é o anãozão, por causa do nome mesmo, né, que é aquele que tem dificuldade de dizer não. Não fala porque você lembrou de mim falando de anão, tá? Olha só, não fala, isso é sério, porque isso vai dar cana, não fala. Não fala. Tem um que eu sei, isso eu já aprendi na vida, dizer não, não ter culpa por dizer não. Pois é, tem que aprender, mas eu já aprendi. É, demora, demora. Tem o pedidozinho, que é aquele que gosta de contar com o socorro financeiro de terceiros. Às vezes, porque sabe que tem um parente que é bem de vida, porque esse parente soube economizar, soube investir, e aí ele meio que acha que aquele parente tem obrigação de ajudar. Você, vamos abrir um parênteses aqui, até falando um pouco nisso. Você já viu que tem parente que é assim, que acha que porque ele tá na merda e o outro que tem um pouquinho mais tem obrigação de ajudar? Ou então, assim, aquele que tá um pouquinho melhor, ele tem uma empresa, uma micro, médio empresa, o cara tá ralando pra empresa crescer, pra não afundar num país cheio de problemas, cheio de impostos. Aquele que tá no M acha que ele tem que dar um trabalho pra ele, tem que dar um emprego. Porque aquela empresa virou um cabide de emprego pra familiar. Isso aí. E aí, o que? Você, de repente, até dá, porque você fica com pena, ou então porque você sofre pressão de outros familiares. Isso, vou te falar, nunca dá certo. Não dá, porque aquele que vai trabalhar pra você, como é família, ele acha que pode chegar atrasado, ele acha que pode faltar, porque você sabe que ele tava doente, você sabe que o cachorro dele machucou a pata, ele não pode deixar o cachorro sozinho em casa. Você que é patrão, você tem que entender e não descontar o dia. sim, sim, você tem que ser, é, você tem que ser, é compreensivo. Tem que ser, sempre, sempre. Então, eu achei bem interessante esse livro, um livro lúdico, um livro legal, ah, outra coisa que ela também coloca em alguns capítulos, mas tem assim, bastante, ela bota sugestão de filmes, no final do capítulo. Filmes que tem a ver com a coisa do gastar, do poupar, do, do se organizar financeiramente. Então, por exemplo, tem, ela dá lá num determinado capítulo a sugestão do filme La Casa de Papel, daquela série. Tem um filme, é, o preço do amanhã, que se eu não me engano, o valor contado nesse filme, não é dinheiro, é tempo. Não me lembro qual é esse, deixa eu procurar. E tem, obviamente, que esse não poderia faltar, que é o Delírios de Consumo de Beck Blum. Maravilhoso, assim, certeiro, pá, na cara. Olha, você sabe, Vânia, que a gente, aqui no sincericídio, a gente é muito em sincronia, né? Isso é uma coisa muito legal, porque nós aqui somos pessoas que a gente não se conhece pessoalmente, a maioria, e a gente conversa por comentários, ou no Instagram, ou aqui, e a gente está sempre em sincronia. O Preço da Manhã é um filme do Justin Timberlake. Olha aí. E a gente já falou da Beck Blum também, que ela já falou, eu acho que foi um short, né? Eu achei que ela ia ficar... que a autora está com uma doença. Doença. É, ela não deu nada. Ela matou a mulher. Já matou a mulher. Eu ia falar daquele filme do Will Smith, que ele é um pai... É... É um pai solteiro que tem que criar o filho com muita dureza, é a procura da felicidade, é isso? É isso. Em busca da felicidade, é isso? É, que é baseado em fatos reais. É, que também é muita dureza de dinheiro, mas aí ele consegue dar a volta. final, né? Uhum. É, então, obviamente que as sugestões que ela dá em termos de filme não fica só nisso, porque se você começar a lembrar, conforme você vai lendo, porque é um livro, assim, eu falei que dá para ler em 10 dias, mas você pode ler mais, porque de repente você vai lendo e você vai não só se autoanalisando, mas você vai lembrando de personagem. Então, nesse quesito de poupança, me vem muito à mente o pai do Cris, de todo mundo odeia a Cris, porque ele diz que a melhor economia, a melhor poupança é não gastar. Não, o melhor desconto, o melhor desconto é não cobrar. Então, então, assim, ele não está de tudo errado, só que a gente vive uma vida, que aí a gente usa aquelas frases, só se vive uma vez, você quer se aproveitar, de repente amanhã eu morro, o negócio fica aí, tudo bem, eu acho que vale você se dar alguma coisa de vez em quando, você se mimar, eu acho que vale. Por exemplo, tem uma autora, a Kristen Proby, e ela tem livro no Brasil pela editora Arqueira e pela editora Charme. Toda vez que ela lança um livro, ela compra uma bolsa para ela, uma bolsa de grife, porque o dela já está num patamar, olha aí. Olha, é assim, eu não escrevo livro, eu trabalho os bastidores do livro dos outros. Se eu fosse comprar um mimo cada vez que eu entregar um livro para uma editora ou para um autor independente, gente, eu estava vivendo de barra da ponte, porque eu estou sempre entregando livro. Olha, eu já economizei muito dinheiro de livro para comprar bolsa, muito coisa. Na época, na época da Amazon, antes desse KDP aí, desse Unlimited, já teve fase de comprar duas ao mesmo tempo. Três, porque se contar com a bolsinha que ia dentro. Olha aí, então, eu não estou falando que ela está errada, porque ela demora para escrever um livro, tem todo um projeto, pesquisa, vai para a revisora, a volta, tudo bem, ela só compra quando o livro realmente está fechado, do tipo, a revisora já viu, a editora aprovou, vai para uma editora ou vai lançar como indie direto lá nos canais competentes, aí ela se mima comprando ou um sapato, que ela gosta de sapatilha, ou um sapato ou uma bolsa, ou então um combo, né? Mas você vê que a coisa assim, é Chanel, tá bom, isso eu já não posso... Ela ganha dólar, então beleza, mas assim, ela não está de todo errada. O que eu estou querendo dizer que eu acho que a Kylvia também quis trazer para a gente é aquela pessoa que está mal psicologicamente ou emocionalmente e tudo ela quer se mimar. Ah, porque eu mereço. Que nem a Moira falou, hoje o meu dia foi péssimo, então vou comprar um negócio. O eu mereço é fogo. O eu mereço é um perigo. É o vazamento. É o vazamento, porque você pode gastar em comida que dá aquele problema que eu já falei ou você pode gastar num objeto que pode ser um livro, que pode ser uma bolsa, que pode ser um sapato. O sapato, você pode até usar ele todo dia até gastar. A bolsa também, mas se você está sempre comprando bolsa, você não dá conta de usar todas as bolsas, porque você vai ter que usar uma cada dia da semana. não, mas aí pode ser diferente, porque aí você pode guardar arrumadinha e ficar namorando. É igual livro, você já sentou de frente para a sua estante vendo todos os seus livros e coleções e não sei o que? É uma êxtase, é quase um orgasmo que você tem, porque eu consegui encontrar aquele livro. Você sabe que está oucas. Exatamente. Exatamente. Gente, olha, é um livro para você aprender. Você aprende rindo ou chorando, não sei, dependendo de quantos ladrões você tem dentro de si, mas você aprende. E aí, assim como teve lá o tio Carlos dando um tapa na cara da gente, tem uma outra citação que ela fala que investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Benjamin Franklin. Verdade. Então, a gente aqui está sempre falando na importância da leitura. Para você ter consciência do que está acontecendo ao seu redor, para você não ser enganado por charlatões, por político, por artistas, por realeza, monarquia, não importa. Você vai abrir. Quer dizer que você vai poder lutar contra tudo e todos? Não, porque chega uma hora que a gente está de mãos atadas e a gente tem que fazer sim senhor e fazer o que eles estão mandando. Mas, você vai ter essa consciência. Você não vai ser aquela vaca de presépio que vai acreditar em tudo que colocam na sua frente, em todos as manchetes, porque você está com preguiça de ler o texto completo, e eles colocam aquelas manchetes sensacionalistas, e você imediatamente compra aquela notícia. conhecimento rende sempre os melhores juros. Conhecimento não ocupa lugar, você já ouviu isso? Conhecimento é a única coisa que não vai ser roubada de você. eu já ouvi de uma amiga que teve filho já, primeiro construiu a vida com muita dificuldade, não sei o que, casou tarde, não sei o que, e teve filho tarde. E aí, ela diz, a única coisa que eu posso deixar para eles é conhecimento. Então, ela dá duro nos moleques lá. aquela coisa de você dar educação, a educação formal e tudo, e dar cursos extras, dar esportes, você tenta incutir no filho o máximo que você pode para que ele possa voar sozinho, para que ele possa andar com as próprias pernas. E quando você vê que o filho consegue isso, eu acho que é uma vitória maravilhosa. Porque, se você conseguir juntar um patrimônio, né, maravilhoso, mas, de repente, você é daquelas que não está assim morrendo de fome, mas tudo que você ganha, você investe em você mesmo. Do tipo assim, viagem, viagem para mim é um ótimo investimento. É uma cultura, é um conhecimento inloco que só o livro não traz. É engrandecimento. É engrandecimento. É engrandecimento, né? Oi? Você vê, é um engrandecimento. Eu acho que, assim, especificamente, a gente vê para fora do nosso mundinho, porque a gente acha que o nosso mundinho basta. E aí, quando você vê um negócio, assim, de fora, às vezes, é até humilhante, assim, tem um caso, isso eu já contei, que aconteceu comigo, não querendo gastar onda, não, mas eu fiquei tão humilhada que a gente estava em Paris e aí, era mais ou menos 1850, era mapa, você abria o guia e ia desdobrando o mapa, lembra disso? Sim, sim. E a gente entendeu, claro. E estava um frio infernal, eu falei, vamos entrar em qualquer lugar que é para eu me encontrar, a gente se encontrar no mapa. E aí, tinha uma igreja, a gente nem olhou, a gente só entrou para, assim, tentar tirar a luva e abrir o mapa. Era uma igreja do ano de 900. Uau. Eu continuei perdida no mapa, porque eu fiquei tão humilhada, Vânia. O Brasil foi descoberto em 1500. Quando o Brasil foi descoberto, essa igreja já tinha 600 anos, não é isso? Muita coisa. É o velho mundo, né? Que a gente chama do velho mundo, por isso, né? E a igreja estava, estava, 1850, lá quando eu fui, estava funcionando, tinha palefação e tinha missa, devia ter paróquia normal com pastorais, era uma igreja católica. E aí aqui, se você andar na Lapa, aqui do Rio de Janeiro, os prédios do ano de 1900, 1905, só tem fachada dentro, rua e tudo. Ai, não, nem lembra, nem lembra, porque se a gente começar a falar em comida, então, viajar é bom por isso, porque você... no Brasil, se você gosta de museu, as pessoas já te sacaneiam. Faz. Né? Porque, não sei, o que é que se passa na cabeça dessas pessoas. Então, quando você vai lá para fora e você vê que tem esse tipo de coisa, esse tipo de cultura e que as pessoas lá valorizam e mantêm, você volta para casa para te humilhar, assim. Mas, é um... é uma abertura de cabeça, né? De você ver, porque você não vai só para comer. Tudo bem, comer é legal, comer os temperos diferentes, mas, realmente conhecer. Então, é o que eu estou falando, às vezes, você não vai deixar um grande dinheiro para os seus filhos, porque enquanto você está com saúde, trabalhando e tudo mais, você está pegando esse dinheiro para você investir em você, porque você deu educação para o seu filho correr atrás dele. ele. É isso que eu estou falando. Mas, é o conhecimento, é o conhecimento, é o que eu falo, hoje em dia, o que me mantém, o que me sustenta, foi um curso de inglês, começou como um cursinho de inglês, que mais ou menos do segundo para o terceiro ano, eu, como toda adolescente, eu quis abandonar. sim, porque naquela época, pela idade, a gente só quer ter o inglês suficiente para conseguir traduzir as músicas que a gente gosta. E passar na prova, chegar. É, como a gente tinha chegado nesse patamar, para que eu vou continuar falando inglês, estudando inglês? A minha mãe falou, não, tu vai continuar, tu vai terminar. Olha aí, salvando meu pescoço hoje em dia. E se não for um trabalho sério, um trabalho rentável, né? Exatamente. Então, se não é o inglês, é outras coisas, porque a gente, como adolescente, a gente só pensa no hoje, a gente não tem aquela coisa do, da visão longa, a longo prazo. Então, a gente, ah, não gosto, ah, não preciso, ah. Gente, você não sabe daqui a 10 anos. Conhecimento não ocupa espaço. Dá um pouquinho de trabalho agora, mas quando você dominar a técnica daquilo, não vai ocupar espaço. E pode salvar seu pescoço em muitas ocasiões. É, isso é, agora que eu devia escrever um outro livro com os 40 ajudantes do planejamento. Não sei. Quem sabe, essa pós, pós-doutorado dela aí, né? Sai um novo livro. Mas olha, aqui, tá? Bem bonitinho, bem fininho. E eu via parabéns, amei o seu livro. O link aqui embaixo, porque ele não treina Amazon. Ah, deixa eu falar a experiência da compra. Rápida. Comprei, eu acho que tem cartão, boleto, pix, se eu não me engano, as opções. paguei, acho que se no mais tardar, no dia seguinte, já recebi e-mail dizendo que já tava sendo enviado. Eles vão acompanhando o rastreio e te mandando e-mail onde o livro tá, até chegar na tua casa. Então, assim, não tive problema com a compra, tá? Comprem, leiam, dê de presente, porque vale a pena. Valeu? Palavra da Vânia, se a Vânia falou é porque é verdade. É verdade. Então, essa foi a nossa resenha de Feriantona. Você, você tá aqui, se você tem algum livro, de repente você também é um escritor, uma escritora, tá aí, escondidinho, e tem vergonha, fala pra gente, ou manda por inbox, manda por rede social, por mensagem, olha, eu também tenho um romance, eu também tenho um livro de não sei o quê, manda pra gente, porque a gente aqui é fechamento no clube do livro, gente, a gente não tem preconceito com o livro, e a gente fica muito feliz de saber que pessoas que amam o livro tanto quanto a gente, estão aqui junto com a gente. Então, manda pra gente. Ela não gosta de falar, mas eu vou falar, se você tem um projeto na gaveta e nunca publicou, é com ela. É ela que vai fazer acontecer. Cadê? Pois é. A gente dá uma arrumada, dá uma roupagem, faz uma revisão, bota o início no fim, né, o fim no início e vai trocando assim. É chata, vou avisando. Sou chata. Sou, sou. Não, na verdade, o nome não é chata, é insuportável. Ela me tira o couro. mas então, ó, beijo, obrigada pela atenção, tá aqui. Espero que você tenha gostado, deixa seu comentário aqui, fala quem é o seu ladrão. Quem é o seu ladrão? É o chocolate, é a cervejinha, é a night, é a roupa, é o acessório, é cinema, é ter um monte de streaming, tem gente que é viciada em streaming, tem que ter todos. E não consegue ver tudo. Fala aqui, quem é o seu ladrão? A gente quer saber. Exato. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.